Lote 33, Kwid Zen 1.0, 18, 19, branco, completo, ar, direção, vidro e trava, 21, é a oferta inicial, quem me conferiu é 21 mil? Sem interesse, 21 mil no Kwid? Internet. Lote 35, Gol 1.0, 19, 19, cinza, quatro portas, com direção e ar, vidro e trava. Oferta inicial de 22 mil reais, eu tenho na internet, quem vai 500? 22 mil e 500 reais, é o próximo lance, quem me confirma? 22 mil e 500, eu já tenho 23, está na internet, quem vai 500? 23 mil e 500 reais, é o próximo lance, quem me confirma? E 500 está lá, quem vai 24? Está na internet, quem vai 500? 24 mil e 500 reais, eu já tenho, quem vai 25? 25 mil reais, é o próximo, 25, eu tenho na internet, quem vai 500? Carro está em Curitiba, no Paraná. 25 mil e 500, eu tenho na internet, quem vai 26? Está lá, quem vai 500? 26 mil e 500 reais, eu já tenho, quem vai 27? 20 e 7 mil reais, é o próximo lance, quem me confirma? 26 e meio. Uma. 26 mil e 500. Dou-lhe duas. Sem interesse, 27 mil reais no carro? Está lá quem vai 500. 27, é condicional, eu preciso de 29 para aprovar a venda. 27 mil. Uma. 20 e 7 mil reais. Dou-lhe duas. Sem interesse, 27 e meio. Internet, até as 17 horas. Loto 39. Gran Ciena Essence 1.6. 2014 e 2015, preto, carro completo. Ar, direção, viditrava. 19 e meio, eu tenho de oferta, quem vai 20? 20 mil reais, é o próximo lance, quem me confirma? 19 e 500. Eu já tenho, quem vai 20 mil. Está lá, quem vai 500? 20 mil e 500 reais, é o próximo lance, quem me confirma? 20 mil. Uma. E 500 eu tenho na internet, quem vai 21? 20 e 1 mil reais, é o próximo lance, quem me confirma? 20 e meio. Uma. Duas. 20 mil e 500. Fica na internet, até as 17 horas. Próximo. Palio Atractivo 1.0, 12 e 13, preto, carro com direção hidráulica. 14 é a oferta inicial, quem me confirma, 14 mil. Fiat Palio Atractivo 1.0, 12 e 13, preto, carro com direção, 14 é a oferta inicial, quem me confirma? Está na sala, quem vai 500? 14 mil e 500 reais, é o próximo lance, quem me confirma? 14 mil. Uma. Duas. 14 mil. Condicional, 89, 90. KSE 1.0, 17 e 18, branco. A área de direção, Vini Trava, está em Gravatari, no Rio Grande do Sul. 21, é a oferta inicial, quem me confirma, 21 mil. Internet, até as 17. 118. KSE 1.0, 16, 16, preto. Está no Rio, carro. 18 e meio, tem o de oferta, quem vai? 19. 19 mil reais, é o próximo lance, quem me confirma, 18 e meio, já tem. 19, está na internet, quem vai? 500. Está na internet, 20 está na sala, quem vai? 20 e meio. 20 mil e 500 reais, e 500 eu tenho na internet, vai 21. E 21 está na internet, quem vai? 21 e 500. 21 mil e 500 reais, é o próximo lance, quem me confirma? E 500, eu tenho na internet, quem vai? 22. Está lá, quem vai? 500. 22 mil e 500 reais, é o próximo lance, quem me confirma? 22 mil e 500, eu já tenho, quem vai? 23. 23 está lá, quem vai? 500. 23 mil e 500 reais, é o próximo lance, quem me confirma? 23 mil. Uma, duas, 23 mil. Internet até as 17. 142. Feijou 3.008, grife, 13, 14 prata. Completo câmbio automático e banco de couro. 29 e meio, a oferta inicial, quem me confirma? Internet. 1,52, gol 1.0. 18 e 19, branco, está no Rio. 25, eu tenho de oferta, quem vai? 500. 25 mil e 500 reais, é o próximo lance, quem me confirma? E 500, eu já tenho, quem vai? 26. 26 mil e 6 mil reais, é o próximo lance, quem me confirma? 25 e meio. 1, 2, 25 e 500. Internet até as 17. Ideia Adventure 1.8, 14, 14 prata, completo. Direção e ar, 23 e meio, eu tenho na internet, quem vai? 24. 20 e 4 mil reais, é o próximo lance, quem me confirma? 23 e meio, está autorizado e eu vou vender. Uma, 24 está na sala, quem vai? 500. 24 mil e 500 reais, é o próximo lance, quem me confirma? Está na internet, vai 500. 25 está na sala, 25 está na sala. 25 mil, eu tenho aqui na sala, quem vai? 25 e 500. E 500, eu tenho na internet, vai 26? E eu vou vender a 25 e meio na internet. Uma, 25 e meio. Duas, 25 mil e 500. Vendido na internet. Vendido na internet.